Sejam mais uma vez bem-vindos no Central da Copa, Breja Maníocos. Eu passo a palavra para Fábio Roubert. Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Breja Maníocos na Copa. Não estamos na Rússia, estamos aqui no Breja Maníocos Estúdio. Hoje, trazendo essa maravilha brasileira e carioca, Ocus Pocus Ambereio. Caramba, o negócio está subindo. O livro está subindo, hein? O livro está subindo. No mesmo esquema de todos os outros jogos da Copa, até que enfim... Neymar, nunca critiquei. Olha só, então o mesmo esquema dos outros, cara. O Fábio fez a harmonização de acordo com o local. Então, a Sérvia... A Sérvia, qual é o prato típico? Bom, a culinária Sérvia, ela recebe influência de vários países, do Mediterrâneo e tal, inúmeras invasões, coisas históricas. Então, um prato, um petisco típico na Sérvia, quando você for à Sérvia, você vai pedir o cardápio, vai ter lá kebab. Kebab, que é um prato turco, mas que na Sérvia é... Toda a história de Sérvia é kebab. Então, fiz o kebab aqui. Então, ele fez o kebab, que é um prato que normalmente se come na Sérvia. Então, a gente pegou uma cerveja American Beer Ale pra harmonizar com o kebab. Então, olha só, pessoal. Vamos abrir essa belezura aqui pra gente provar. Please. Não, não pode ser please. Vai. Estraze! Ele continua. Caralho, né? Então, vamos lá, galera. Vamos servir aqui. O copo ideal pra ela é uma caldeirita, né? Por favor. A cor dela... Bem bonita, né, cara? Já sentiu a aroma do caramelo? O famoso caramelo. Caramelo! Renato tá feliz assim porque Renato e Augusto estão na frente do bolão. Então, vamos lá, pessoal. Aroma mesmo de caramelo, como o Renato já falou. Cara, a cor dela é bem bonita, hein? É um âmbar, né? Mas é um pouco de turbidez. É, turbidez, bem... Não dá pra ver direito a mão do outro lado. É uma... Pode ser considerada uma cerveja brilhante, né? Talvez a turbidez, porque ela leva trigo nessa receita. Sim, sim, sim. Ela não é filtrada, né? Então... Vamos lá. Para, peraí, cara. Eu esperei esse momento a vida toda. Esperei tanto tempo, cara. Várias copas. Vai, Renato! Vai, Renato! Vai, Renato! Vai, Renato! Slave! Slave! Agora explica pro Jazir! Saúde em Sérvio, galera. Que é o idioma oficial da Sérvia. Vamos com tudo. Essa harmonização aí foi feita por quem? Chefe Roberto. Chefe Roberto. Um bregemaníaco que vai se especializando cada vez mais, né? E esse molho aí, Fábio? Fale para nós. Ele é o quê? Esse é um molho de iogurte. Hum... Um molho de iogurte natural, feito com alho, limão siciliano e... Alguns segredinhos. Hum... Hum... É. Quer saber qual o segredinho? Ele não vai te dizer, não. Enquanto vocês degustam, eu já digo que o Brasil vencerá esse jogo por 4 a 1. Que isso, rapaz? 4 a 1. Não darei a nota ainda. Pode dar o seu palpite, Augusto. Bom... É... Cerveja ótima. O malte é bem presente, o caramelo, que eles especificam bastante isso, né? A cervejaria, que é o componente principal deles, que é o malte caramelo. Bom, lembrando que essa cerveja, ela foi uma parceria do chefe Rafa Costa, tá? E com o restaurante Lasai, um dos restaurantes premiadíssimos aí no meio. E aí? Sua nota? Minha nota pela cerveja é 10, tá? Não tem média nenhuma, é 10 mesmo, é muito boa a cerveja. E... E meu placar... 2 a 1. Fábio. Fábio. Bom... Minhas considerações quanto aos povos, já conhecia essa cerveja. É... Engraçado que ela, por se levar esse malte, que tanto o Renatão fala, esse malte caramelizado, ela fica muito agradável, por mais que tenha um amargor moderado, o malte faz com que fique mais... É... Fique mais tranquilo de quem não tem o costume de beber uma cerveja artesanal, pode comprar aos povos. Então, vou sempre avaliar a cerveja, lembrando do custo-benefício. É uma cerveja que tem uma boa drinkability, extrema qualidade, não tem aditivos químicos, isso é malte, lucro, levedura e água, somente isso, não tem corante, não tem... Essa cerveja aqui me custou R$16,90 no supermercado, é um bom preço para uma cerveja de extrema qualidade, não tem outra nota para dar, eu sou já fã dela, é nota 10, e o meu palpite para o jogo é 3 a 1. Eu já dei meu palpite, agora vou terminar com a nota, pois eu estava degustando essa bela belezura que o Fábio nos preparou, e vou aqui mostrar, estamos no jogo, o central da copa, o mapa do calor da cerveja, ó. Aquele mapa do campo aqui, ó. Malte e caramelo. Filho, a cerveja entrega, a cerveja é gostosa, nota 10. Vai, vai, é contigo. Então, a cerveja, ela tem o equilíbrio entre o doçô e o amargor, por isso que você não sente tanto o amargor, porque o doçô do caramelo, ele realmente, ele dá uma porradinha para você sentir isso, mas o retrogosto tem um amargorzinho, se você deixar um pouquinho na boca, você consegue sentir aqui na língua, né. Então, minha nota é uma cerveja de qualidade, minha nota é 9,2. E o palpite, aquele jogo dramático, o último jogo, precisando se classificar 1x0. 1x0. Agora, a harmonização do mestre Fábio Hubert, cara, nota 10, excelente. Galera, muito esdravê pra você. E se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Rumo às oitavas. Estravia.